29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja assistindo o vídeo, né, focamos de FM 001, iniciando mais um videozinho para o canal. Rapaziada, esse vídeo agora é a gente indo para o encontro, é, aqui em BH, agora é oficial, né, gente, indo para o encontro. É, Truque Fest, do Rota 262, agradecer mais uma vez aí nosso amigo Frank. E aí, meu truto? Vamos lá para vocês o carrão aí. Olha, o ataque está arrancando aí. Chama. Dá-me em peso, hein. Dá-me em peso, eu te disse. Aí a galerinha queria ver a Fiorina aí nos vídeos, ó. Daqui a uns dias eu vou ver se eu vou colocar ela para vocês, hein. Olha que carro que ficou doido. Chama. Olha o teto sem, sem sutiã. Olha o Chuck Norris aí, ó. E aí, Chuck Norris? E aí? Olha o amarelo, amarelo. Aí, ó. Olha o Amdo assim, peluça aí, ó. Tá mangué seu filho, tá mangué. É, isso mesmo. Calma. Olha o Amma aí, ó. E aí, meu truto? Como é que tá, moleque? Pimentão vem só na boa? Aí sim. Barrão do Amma aí, ó. Placa de elete, eu te disse. Olha o Amma aí, ó. Olha os caras do Rio de Janeiro, ó. GDL. Vai, galera do Finete FIAC. Vai ficar mais bonito, só faltou o desivão aqui, ó. Olha o Amma aí, ó. Do Valor. Vim tá lá na porta da loja, engatando a carretinha. Vai levar o Chevette, galera. Olha o... O brinquedinho do homem. Tu é doido, maior que nós. Pode jogar, chegou. Vai fazer a Gazão Verde lá embaixo, top também. É isso então, né, galera. Eu vou filmar pra vocês aí, que vai ser top esse evento aí. Vamos lá. Vamos lá. Gostamos aí, ó. A turma aí, ó. Gostamos aí, ó. Olha o passagem daquele meu ex-amigo, ali, ó. É, é isso mesmo, né, Playboy. Não deu a bicicleta mesmo, né? Olha o que você aí, amigo, lá e a canapeta. Chega de cara aqui e comenta aí o quê, ó. Olha a tomada aí, ó. É, é isso mesmo. Olha o Playboy do BH. BH é quem? É nós, velho. É, aí, ó. É, aí, sabe, hein. Bora encostar. Vamos esperando os meninos ali. O Minta no outro caminhão, lá. Eu vi lá, demorou. Olha a tomada aí, ó. Chama! Chama! Vamos passar aí, se não deu a senha, mulher. Eu vou passar a rima dessa mulher sua. Pode juntar mais eu e mais uns 10 que não tira a onda que você tira. Respeito de lindo, hein. Chegamos no evento. Até chegar lá pra nós no canal aí, meu velho. Vamos, pessoal. Olha a galera da encontro. Bora, não. Galerinha aí, ó. Olha a gente que tem que ver, né? Tem que abrir ali pra lá passar, porque eu não passo aqui, não. Vamos lá, não tem que procurar. Passar na barra, galera. Bora ali pra barra do BH. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, Gustavinho, a galera que tá ao vivo aqui no Instagram do Bocão. Olha o representante. E a galera tá perguntando, cadê o Gustavinho? Cadê o Gustavinho? A gente tem que ir mais de novo aqui. Abraruns. Boa. E aí? Ah, e aí? Música Duas horas da manhã faz o Bacup É nóis que duas horas da manhã O Bacup Música 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 A estrelinha aí só tirando o retrato, escarrando o Rural e mostrar a Fiorina doida do Brasil Dá um salve pro canal do Bocão aí, velho Música 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 Olha a miniatura dele. E ele continua lá tirando foto, nada mudou. Vai lá tirar foto com ele, filho. Você saiu lá de Patos pra conhecer ele. Saiu lá de Patos pra me conhecer. Vai lá, vou tirar foto com ele. Vai lá. Vai lá, Monsi. Você está com medo? Vai lá, olha. Olha isso. Está atrasando o vídeo aqui, oi. Vai, 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 vai. Ih, tomou outra bicicleta. Você não para de tomar bicicleta, não? Vai, 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 vem. Vai, vai, vem. Olha isso. Tem que tomar maludo, tirando foto com a estrelinha. Não, não, não. Só tem que comer. Olha o perucão GFN. bom. É... Qual é que é bem toto aí? Vai lá. Qual é que a gente busca? Qual é que a gente busca? Qual é que a gente busca. Qual é que tem que saber? Olha o sonho do Bocão aí, ó. É, certeza. Carro doido, lacoste. Carro doido. Carro doido. Carro doido. Só nessa que sai na foto. Essa de carro, hein? De lá não sai não. Pintou o braço só pra sair na foto. Ai, ai. É isso mesmo. Ô, tem um trem ali, tem um trem ali que é seu sonho. Vem cá pra você ver. Olha lá, aí, ó. Olha lá, ó. É desse aí? A hora da entrevista, ó. Vem com essa... E aí, Baladeiros? E aí, Baladeiros? Estou aqui com alguém com você, mano? Carro doido. Vem aqui. 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 Não vai brigar aqui. Tira a mão. Oh, olha essas cobertas. Muito rato. Você acha que não? Olha aqui. O meu acarajé é tipo, né? Esses treinos muito difíceis. E aí, vamos? Vamos para o canal do Bocão. Vamos para o canal do Bocão. Vamos para o canal do Bocão. E eu estou gravando aqui. Como é o hambúrguer, viado? Hambúrguer é bom. É bom? Quer hambúrguer ou pastel? Não sei se não. Daqui a pouco nós voltamos. Eu vou cobrar. Tá bom. Não, eu desliguei. Onde é que é o pastel, Tito? Não sei se... Você nem tem pastel, Tito. Tem o Murcego lá. O Murcego deve estar no mais barato. Pode ir lá no feijão tropeiro, que é o mais barato. O Murcego está lá. Praça de alimentação lotada. Estou com fome e quero merendar. Posso abrir um canal para mim? Ao invés de ficar gravando o Bocão, né? Olha. Vou comprar um. Cadê? Olha o meu pastel ali. Ah, que é treinar? Caixa móvel? Caixa móvel. Tem. 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 Qualquer coisa aqui ou é só aqui? Não. Você vai lá e vai te dar uma bichinha dessa aqui, ó. Pastel. Aí você fala o que que você quer. Ele vai tirar. É. Aí você tem que ir na barraquinha. O cara tira um folho dessa aqui, ó. As panas aqui nós pegamos o tropeiro e fez. E refrigerante, ó. É, eu não entendi nada, Murcego. Também não. Vamos lá. Tira. Bom, fica mais organizado, né? Olha lá. Tem um monte de cara que treina as costas. Não, mano. Tem que ir mais perto do pastel. Ui. Vazio, né? Não, mano. Vamos alimentar. Tem cardápio, ó. Tem cardápio, ó. Vai, rapaziada. Finalizando o evento aí. Eu não sei como com todas as gravações, não é uma atação, né? Despeçar um pouco pra não ficar não. É, mas... Depois eu vou fazer um vídeo agradecendo todo mundo aí. Mostrando a cara, né? Tô com o maxilar doendo. Tirando umas... Não sei quantas mil fotos, velho. O Gustavo está vindo lá em cima, ó. Vim caminhões aqui. O Canate vindo nessa veirinha ali atrás. É isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo e agradecer todo mundo aí. Foi show, galera. Foi show, eu te disse.